O ex-jogador Pedro Mantorras contraiu o matrimônio no último fim de semana com Reginalda Fernandes, cinco anos depois de anunciar que encontrava-se com nova relação e assim na época oficializar o noivado. O grande momento foi marcado com a presença de familiares e amigos mais próximos do antigo avançado do Benfica e também jogadores da sua geração. Veja as fotografias do enlance e deixe seu comentário e like, obrigada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto